E aí, meus anjos de luz, como vocês estão? Eu sou Elisângela do canal VidaVeg, um canal a favor da vida. Um abraço! Espero que vocês tenham passado uma virada de ano maravilhosa, cheia de luz, cheia de paz, cheia de energia, cheia de saúde. Que 2022 seja um ano de muitas felicidades e muitas bênçãos para todos nós, né? Hoje eu vim fazer um desafio com vocês, o desafio de 21 dias. Eu li um livro que ele chama Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. Esse livro, ele é um livro escrito pelo pastor, ele chama Will Boyney. Esse livro, quando ele lançou esse livro, gente, foi milhões de pessoas fizeram esse desafio e deu muito certo. Esse desafio, ele fala da gente parar de falar mal do outro, fofocar e de queixar. Gente, é claro que tem gente que fala comigo assim, nossa Elisângela, mas eu não vou reclamar, como é que eu vou fazer? Eu não vou reclamar mais de nada? Não, gente, vocês têm que saber diferenciar. Vamos supor, se você está com uma dor de cabeça, é lógico, você vai falar assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Vai lá, toma um remédio. Isso não é uma reclamação, uma murmuração. Você está com uma dor de cabeça, né? Se você machucou um dedo, por exemplo, tem uma dor de estômago, preciso ir no hospital. Você precisa ir no hospital, nisso não é reclamar, vocês entendem? Eu estou falando de fofocar, de queixar, porque tem gente que, vocês sabem, né gente, reclama de tudo que se imagina. Mas eu vou falar disso agora. Então, o que vocês têm que ter? Vocês têm que ter um objeto para vocês irem trocando de lugar na hora da reclamação. Por exemplo, eu uso essa fitinha vermelha. Aí, a hora que for reclamar, troca de lugar. Tem gente que usa um anel, pode usar um anel, aí reclamei, vou trocar de lugar. Tem gente que usa uma moeda no bolso, reclamei, troca de lugar. Entendeu? É muito bom vocês lerem esse livro, mas essa técnica eu vou ensinar para vocês agora, tá? É uma técnica, um desafio para 21 dias. São quatro etapas. O primeiro, o primeiro etapa é a incompetência inconsciente. De que se trata essa incompetência, gente? A pessoa é tão incompetente, inconsciente, que ela reclama de tudo e não percebe. Se está chovendo, ela reclama. Se tem sol, ela reclama. Se o negócio é azul, ela reclama. Se é verde, ela reclama. Mas é de qualquer coisa que você imaginar. A pessoa tem o hábito da reclamação. Qualquer coisa. Gente, às vezes não é nada. A pessoa reclama de tudo e de todo mundo. Entendeu? Então, isso é uma incompetência inconsciente. A pessoa, ela não percebe que está reclamando. Quando você colocar a pulseirinha no braço, se você for esse tipo de pessoa que está reclamando sem perceber. Porque isso também, gente. Isso é crença da cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa veio de um ambiente assim. E ela tem esse hábito de reclamar mesmo. Reclama de tudo. Tudo, 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 tudo. Ela reclama. E às vezes ela nem percebe que é chato isso. Ela até consegue perceber que a outra pessoa está reclamando. Mas ela não percebe que ela está reclamando. A partir do momento que ela começa a perceber, a reclamar e trocar do lugar. Ela vai começar a perceber o tanto que ela reclama. Quando eu fiz a primeira vez, eu falei. Meu Deus, como eu sou reclamona. Como eu sou chata de tanto que reclamava. Entendeu? Aí a gente vai redirecionando. A segunda etapa. É a incompetência consciente. Você já percebe. Você já está naquele nível que você já está percebendo que você está chato. Nossa, mas eu reclamo mesmo, hein? Meu Deus, eu reclamo de tudo mesmo. Gente, eu estou reclamando de... Nossa, está chovendo. Acabei de reclamar. Olha o sol. Ai, mas que sol chato. Começou a esquentar demais. Aí você começa a já perceber que você está reclamando. Aí você começa a redirecionar. Você começa já a mudar seu pensamento. Você já começa a pensar um pouquinho. Um pouquinho não. Pensar mesmo antes de reclamar. Você vai ver que até a sua movimentação começa a melhorar. Você já não vai ficar mudando muito. E outra coisa. Mudou, começa tudo de novo. Zerou a lista. Começa os 21 dias tudo outra vez. A terceira etapa. Competência consciente. Você já está ficando competente já. Você já está reclamando. Mas você já está consciente. Então, nessa fase, você começa a aplicar tudo que você está treinando. Você já está lá no meio dos 21 dias já. Já está ficando bom. Mas aí o que acontece? Você começa a escutar mais do que falar. Você começa a perceber que tagarelar não é ser uma pessoa inteligente. Falar demais não é ser inteligente. Ah, eu vou ficar falando aqui. Não. Você começa a ficar mais tranquilo. Você começa a observar mais. Vai ter uma hora. Você começa a cortar. Relação tóxica. Você começa a cortar. Porque já vai começar a te fazer mal. Você vai aprendendo mais. Vai chegar uma hora que você vai estar em um grupinho de pessoas. Isso é inevitável. Inevitável. Porque o mundo tem, né, gente? A gente vai falar que a gente vai consertar todo mundo todo com a nossa técnica, né? Então, você vai estar naquele grupinho. Vai estar as pessoas fofocando, fofocando. Do amigo de trabalho, fofocando de um parente. Você está lá no meio, né? Ou você sai de fininha. A hora que a pessoa te pede uma opinião, você fala. Não, estou treinando para não reclamar. Estou treinando para não fofocar, para não queixar. Pronto, já corta. E fica só escutando, observando e sai. Sai de perto. Para você não sentir. Ou você começa mudando o assunto. Ah, vamos falar de outra coisa. Já vamos falar disso, vamos falar daquilo. Vai redirecionando, né? E aí você acaba contagiando a pessoa com o seu jeito, tá? E a quarta etapa. A última etapa. Você chegou nos 21 dias. Que é a competência inconsciente. Quando você chegar nesse nível, gente, você já vai estar naturalmente. Naturalmente sendo positivo. Naturalmente. Quando você vê uma pessoa fofocando, você já vai, na hora, você já vai se tocar. Fala, nossa, olha ali, tá fofocando. Nossa, olha ali, tá reclamando. Nossa, já a pessoa... Olha como que a pessoa tá, gente. Será que ela não tá percebendo? Você começa até a se... Se vigiar mais. Será que eu... Era assim? Será que isso tá mal trabalhado em mim? Você já começa até a perceber as pessoas e não querendo aquilo na sua vida. Entendeu? Gente, é muito bom esse livro. E vocês vão ver que esses 21 dias, gente, melhora tudo. Melhora a sua vida financeira. Melhora o seu relacionamento. Melhora o seu namoro. Seu relacionamento com os filhos. Melhora a sua autoestima. Você começa a perceber que tudo tá dentro de você. Tudo que você reclama não adianta. Porque tudo vem de dentro de você. Se você tá reclamando, é porque tá dentro de você aquela reclamação, tá? Tem uma... Tem uma história nesse livro. Que um rapaz, ele tem câncer. E ele... E ele não tem um plano de saúde bom. Vou contar do meu jeito, tá, gente? Ele não tem um plano de saúde bom. E o pastor vai e visita ele. Aí ele fala assim... Como que você consegue estar numa situação tão tranquila assim? Sendo que você tá com essa doença. E você não tem um plano de saúde muito bom. Ele fala assim... Ah, eu escolhi um dia só do mês pra me reclamar. O resto dos dias eu só tenho gratidão. Aí você... Ah, é verdade. Então você tá indo muito bem. Qual o dia do mês que você reclama? Dia 15. Aí tá... Aí passa um tempo e ele perguntou... Mas como que é o seu dia 15? Ele falou assim... Ó... Eu levanto. Eu acordo. Aí eu... Eu penso... Vou reclamar de quê? Já esqueci. Eu esqueci de tudo que eu tenho pra reclamar. Aí eu não reclamo. Eu agradeço. Então assim, gente... É um livro maravilhoso. Tá bom? Ó... Usem... Se você não tem a fitinha, use um anel. Use qualquer material. Uma moedinha que você tem. Um grãozinho de feijão que você tiver. Pra você ir trocando. Pra você já ir fazendo a sua técnica. É o seu desafio. Tá bom? Isso é um desafio pra você mesmo. Pra você melhorar a sua vida. Experimenta, gente. Experimenta. Porque tudo que é bom a gente tem que vir compartilhar. Então experimenta fazer. Experimenta ficar 21 dias sem reclamar. Sem reclamar. Sem queixar. E sem falar. Na hora das pessoas. Tá bom? Beijo de luz pra vocês. Um ano maravilhoso. E compartilhem. Curtem pro meu canal ir bem mais longe. Porque como eu já falei muito com vocês. Eu amo estar aqui com vocês. Tá bom? Beijos. Tchau.